A Baixada Santista amanheceu em estado de atenção por causa da forte chuva que caiu no domingo e madrugada de hoje. Em Guarujá, seis moradias foram interditadas. Em Mongaguá, uma árvore caiu em cima de uma pessoa que foi encaminhada ao PS Central da cidade. Em São Vicente e Praia Grande, ruas ficaram inundadas, causando lentidão no tráfego. Em Santos, além dos pontos de alagamento, houve deslizamentos nos morros. No Morro do José Menino, a capela de São José foi completamente destruída. Muita terra e entulho atingiram o telhado que cedeu. Por sorte, ninguém se feriu. Mamãe ligou falando que a capela tinha sido destruída, que o barranco despencou de lá de cima para baixo. E ela falou que por minutos, cinco minutos, não aconteceu o pior. Ela estava lá dentro da capela, porque estava pingando o telhado no chão e ela estava colocando lá uma bacia para não encher a capela de água. Aí ela disse que foi em questão de três minutos. Quando fechou a capela, aí veio aquele montarel de terra. A capela foi construída há 18 anos com a ajuda dos moradores. Foi com muito sacrifício, mas eu tenho certeza que Deus está preparando o que é o melhor para nós, para essa capela e para esse povo da comunidade. Porque é onde a gente faz a catequese, o grupo de oração, a legião de Maria, as missas. A gente faz a pastoral da criança. A gente tem bastante movimento na nossa capela. Aqui, a lama desceu junto com o quintal. A casa ficou pendurada no morro. São quase nove horas da manhã e a Defesa Civil ainda não chegou por aqui. Eles alegam que tem muitas ocorrências para atender na cidade de Santos. Mas a gente pode acompanhar que voltou a chover forte e o barro continua a escorrer aqui pelo morro, bem onde ocorreu o deslizamento. Então, ainda há risco de novos deslizamentos. No morro Santa Terezinha, também no José Menino, uma adutora se rompeu e causou mais deslizamento de terra. As imagens são impressionantes. O deck desta casa ficou parcialmente destruído. Muita lama foi parar na rua Godofredo Fraga, no sopé do morro. Hoje de manhã, os moradores limpavam as casas e calçadas. Mas, para seu Newton, o prejuízo foi maior do que a sujeira. Há árvores e outros materiais pesados invadiram o quintal da casa onde o autônomo mora. Ele conta que esta já é a segunda vez que o problema acontece. Viram um pipoco lá em cima, lá. Quando correram, já viram o aguaceiro descer aí. Até nesse instante estava descendo água. E aí todo mundo correu, ninguém ficou. Então, os vizinhos ficam todos na rua aí, só vendo a bagaceira cair. Toda vez que estiver chovendo aqui, ninguém dorme de noite. Pode ter certeza que ninguém bate o oito, não pega o oito de noite aí, acordado, só olhando para cima para ver o que vai acontecer. E toda vez que chove está acontecendo isso. Então, fica difícil para a gente viver assim, né? Ainda no José Menino, o canal da rua Santa Catarina ficou completamente assoreado com a lama. Houve ainda queda de árvores. Esta aqui foi na esquina das ruas Pedro Américo, com Visconde de Faria, no Campo Grande. Estas imagens feitas com um celular hoje de manhã mostram a avenida Nossa Senhora de Fátima na entrada da cidade, ainda alagada. Os transtornos são reflexo principalmente das fortes chuvas da noite de ontem. A garagem deste prédio, no Canal 1, ficou cheia de água. No Marapé, os motoristas que entravam pela rua Alfredo Chamas não conseguiam passar. Muitos preferiram não arriscar e fizeram o retorno. Na Vila São Jorge, alguns moradores foram resgatados de bote. Este climatologista explica que a chuva que caiu durante a noite em Santos superou o volume previsto para metade do mês. É uma área de baixa pressão que veio antes da frente fria, uma área de tempo instável. Essa área de baixa pressão, ao encontrar uma atmosfera muito quente na região, causou micro-explosões na atmosfera. São chamados micro-bursts, em inglês. Essas micro-explosões é que causam chuvas muito fortes e muito rápidas. Em São Vicente, fotos mostram alagamento na Avenida Penedo, no Catiapoã. E hoje de manhã, motoristas encontravam dificuldades para trafegar pela Avenida Nações Unidas. Em Praia Grande, estas fotos mostram ruas do Parque das Américas debaixo d'água hoje de manhã. E para os próximos dias, qual é a previsão? Então, a frente fria está atingindo a região hoje. E quando a frente fria chega, já pega uma atmosfera mais estabilizada, uma atmosfera mais fria. E, portanto, as chuvas vão continuar até quarta-feira, mas com bem menos intensidade. A Prefeitura de Santos informou por meio de nota que equipes da Defesa Civil estão removendo o material que atingiu a capela para depois avaliar a situação e que tipo de obra será realizada no local. Na casa no Morro Santa Terezinha, apenas o deck da piscina terá de ser demolido. Uma limpeza foi realizada devido aos resíduos que desceram pela encosta. Por isso, os moradores foram orientados a sair do local durante toda a tarde. E um grupo de marginais aproveitou o temporal para arrombar uma loja de material de construção na rua Vereador Álvaro Guimarães, na zona noroeste, em Santos. Policiais militares que faziam ronda nas imediações observaram a atitude suspeita dos criminosos e conseguiram deter um dos ladrões. Foram recuperados ferramentas, furadeiras e outros materiais. Ainda na zona noroeste, uma padaria foi assaltada pela terceira vez este mês. Câmeras de monitoramento registraram a ação dos bandidos. Pelas imagens, é possível ver a dupla dentro da padaria por volta das 5h30 da tarde do último sábado. Um dos criminosos entra na área do caixa e recolhe maços de cigarro. O outro está armado na porta do estabelecimento. A panificadora fica na avenida Jovino de Mello, no Bom Retiro. Essa é a terceira vez que a padaria é assaltada, apenas no mês de fevereiro. No dia 5, dois criminosos invadiram o local e levaram cigarros. Já no dia 10, quatro homens armados roubaram o dinheiro do caixa e os pertences dos clientes. Quem mora próximo ao local reclama da insegurança. É perigoso. E eles, assim, só tomar a veiva, só estar sempre. Ninguém toma providência, ninguém faz nada e nosso barra fica sujeito a isso, né? A gente está inseguro, né? Porque o bandido está solto e a gente está preso. Infelizmente, mas não tem... Que recurso que vai ter? Não tem jeito. Se a molecadinha rouba, chega lá, o delegado não tem condições de prender, ele solta. Então, a gente vive na vida da amargura. É bem difícil mesmo, porque a gente chega à noite, está escuro, tem luz, tem poste que não acende. E aí a gente fica com um pouco de medo, desce do ponto de ônibus, já vai correndo para casa, porque, né, fica meio vazio. Ontem, com a chuva também, estava bem deserto a hora que eu cheguei aqui, então dá um pouco de medo mesmo. Na última semana, a filha de seu Pedro foi assaltada por dois menores de idade, também num bom retiro. Roubaram o dinheiro dela e o celular, e é uma falta de segurança muito grande que a gente está sentindo. Medo, sai com insegurança, medo. Espero que tome alguma providência para melhorar. Em janeiro do ano passado, o antigo proprietário do estabelecimento foi morto quando chegava em casa em uma tentativa de assalto. José Fernandes Gouveia, de 72 anos, foi abordado por três criminosos. Os suspeitos atiraram duas vezes. A vítima não resistiu e faleceu no pronto-socorro da Zona Noroeste. Por meio de nota, a Polícia Militar informou que cumpre o planejamento esperado na Zona Noroeste de Santos. A PM diz que prendeu 31 pessoas na área desde janeiro. A corporação revela ainda que no ano passado foram mais de 2.500 operações na região. Quem tiver qualquer informação sobre o último roubo na padaria pode denunciar pelo telefone 181. Não é preciso se identificar. Criminosos tentaram furtar o dinheiro de uma agência bancária na Vila Matias, em Santos, na madrugada de domingo. A agência fica na Avenida Senador Feijó. A quadrilha invadiu esse imóvel que fica ao lado da unidade. O grupo tentou furar a parede para ter acesso ao dinheiro do caixa eletrônico. Os bandidos abandonaram o local sem levar o dinheiro. Ainda não se sabe o que causou a fuga. Eles deixaram parte do material que seria usado na ação, como serrote, maçarico e chave de fenda. Todos esses objetos foram apreendidos pela polícia. Até o momento, ninguém foi preso. A ocorrência foi registrada na delegacia sede da cidade. E em outra agência do Banco do Brasil, em Santos, mais um crime foi registrado por câmeras de monitoramento. Um casal foi vítima de uma saidinha de banco. O crime aconteceu por volta das duas horas da tarde do último dia 19. É possível ver um criminoso entrando no local. Um comparsa aguardava do lado de fora do estacionamento em uma moto. Assustada, a esposa do rapaz agredido abre a bolsa e começa a procurar o dinheiro. Após levarem cerca de cinco mil reais, o suspeito foge do local. Do estabelecimento, que fica no Gonzaga, próximo ao banco, a dupla não levou nada. Os bandidos acompanharam as vítimas desde que elas saíram da agência. A polícia utiliza o vídeo para tentar identificar os assaltantes. Até o momento, ninguém foi preso. A polícia militar prendeu hoje dois menores de idade envolvidos na tentativa de homicídio do sargento Davi Vieira, no último dia 15. A dupla foi levada para o segundo DP de São Vicente. Os dois menores de idade foram detidos no dique da Pompeba, em São Vicente, após investigação da Polícia Civil. Eles estavam com um revólver calibre .38 e um simulacro de arma longa. A dupla é acusada de participação na tentativa de homicídio do sargento reformado Davi Vieira, no dia 15 de fevereiro desse ano. O PM foi encaminhado para o Hospital Anacosta, depois de ser atingido por um tiro na nuca e outro nas costas. Vieira perdeu completamente a visão por causa dos ferimentos e o estado de saúde ainda é grave. A nova Policlínica da Areia Branca, na zona noroeste de Santos, deveria ter sido entregue em outubro do ano passado. Mas até agora a unidade não foi inaugurada. Moradores do bairro se reuniram com representantes da prefeitura para discutir o assunto. O encontro aconteceu na sede de melhoramentos do bairro. Os secretários de saúde e de obras foram convidados, mas não compareceram. Eles enviaram representantes que não quiseram gravar entrevista. A nossa reivindicação maior hoje, nessa reunião, foi a critério da saúde. Na nossa Policlínica, que já está desativada, já vai para dois anos. E essa é a nossa briga e nosso pedido de esclarecimento para, então, o poder público. A prefeitura informou que a construção da Policlínica deve começar nesta semana. O prazo para o término da obra, agora de mais 12 meses. Não acredito. O prazo vai se estender. Vai. Não sei quanto tempo, mas eu acredito que é mais de um ano. É muito tempo. Uma população carente. Um bairro que é composto de mais de 70% de idosos. E muitas crianças, muitos recém-nascidos. Uma infraestrutura básica não temos no critério saúde na Areia Branca hoje. Enquanto a obra não termina, os moradores são atendidos de forma improvisada em um outro imóvel no bairro Santa Maria. Porém, eles afirmam que o espaço não tem estrutura adequada. Uma casa totalmente desestruturada. Não tem estrutura mínima, básica, para um atendimento ao público. Desde um recém-nascido até um idoso. Tem dois imóveis, que é da prefeitura. Um da Coab e outro que é da prefeitura, que está abandonado aqui do lado do 5º Distrito. Que se tornou morada de gato. Tem mais de 20 gatos morando lá. E a nossa reivindicação é que eles liberem um desses dois imóveis para dar atendimento para a população. Porque a casa onde nós estamos recebendo atendimento não tem condição. É um local precário. Então, a chefe do departamento está levando hoje o secretário. E talvez a semana que vem, acho que provavelmente foi... Semana que vem vai estar comunicando a nossa comissão, a mim, para a gente fazer uma visita nessa casa e ver que adequação tem que ser feita para levar essa policlínica provisória para lá. Em julho de 2014, a Prefeitura de Santos demoliu a policlínica da Areia Branca para a construção de uma nova unidade de saúde. A obra deveria estar pronta em outubro do ano passado. Porém, o trabalho não começou e o terreno está abandonado. E essa imagem chamou a atenção de quem passava pelo canal da Jovino de Melo hoje à tarde. Um cano do local se rompeu. A água saía com potência e o jato chegava a aproximadamente 3 metros de altura. Nós entramos em contato com a Sabesp, responsável pela obra, que informou que, nesse momento, equipes trabalham no canal. Os bairros Santa Maria, Bom Retiro e Rádio Clube podem ter o abastecimento comprometido. A estatal não explicou a causa do rompimento e pediu o uso racional para os moradores. Os reparos devem durar até as duas horas da manhã. O pró-reitor administrativo da Unisanta e presidente do sistema Santa Cecília de Comunicação, Marcelo Teixeira recebeu a medalha Mérito Desportivo Militar na última sexta-feira. A cerimônia aconteceu no Centro de Capacitação Física do Exército, no Rio de Janeiro. A medalha foi entregue pelo ministro da Defesa Aldo Rebelo. A honraria foi criada em 2006 e serve para homenagear brasileiros que tenham prestado relevantes serviços ao esporte militar no país. Marcelo Teixeira também foi lembrado pelo exemplar trabalho na educação. Ele é referência por conciliar a parte acadêmica com a esportiva. A Unisanta é a única universidade da região credenciada para receber treinos de atletas durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em agosto desse ano. A filosofia de dar oportunidade a atletas de base, quando foi presidente do Santos Futebol Clube de 2000 a 2009, também é referenciada na comenda. Gerações vitoriosas do Peixe conquistaram títulos nacionais e internacionais na época. Vamos agora de campeonato paulista. Em São José dos Campos, o Santos não conseguiu sair da forte marcação do RB Brasil e perdeu a invencibilidade de seis jogos na competição. Jogando em São José dos Campos, o RB Brasil abriu o placar ainda no primeiro tempo. Tiago Galhardo marcou aos 37 minutos após tabelar com o Roger. O time do interior ampliou a diferença no fim do jogo. Breno Lopes cruzou da lateral esquerda e o zagueiro do Peixe, Gustavo Henrique, desviou a bola. Roger só ficou com o trabalho de empurrar para o gol. Final RB Brasil 2, Santos 0. Mesmo com a derrota, o Peixe segue na liderança do Grupo A com 12 pontos. O time volta a campo no domingo, às quatro da tarde, contra o Corinthians na Vila Belmiro. Para falar mais sobre o Santos, eu converso agora com o jornalista integrante da equipe do programa Esporte por Esporte, Aldo Neto. Aldo, boa noite. O que faltou para o Santos, além dos gols, né, Aldo, para sair de lá com uma vitória e obter um resultado melhor diante do RB Brasil? Boa noite, Lineu. Boa noite ao nosso telespectador. Como sempre, o orgulho de estar aqui. Eu já sabia que o resultado ia ser um desastre. Por quê? Na hora que eu peguei a escalação do RB Brasil, né, porque ficou Red Bull Brasil, gente. Os ex-santistas? Não, é os ex-santistas, mas pelo menos eu sabia que gol não iam fazer. Porque era o goleiro Saulo, revelação aí da base do Santos. Então, como é um ex-santista no gol, eu falei, gol não vão fazer na Gênesis, mas também não vão fazer neles. Então, já ia ser um desastre. Mas você me fez uma pergunta, o que é que faltou no Santos? O que é que faltou no Santos, que tinha nos outros jogos até agora do Paulista, foi a primeira derrota nessa temporada, foi a intensidade, né? O time se entregou para a marcação do RB Brasil e o Dorival Júnior não soube mexer nas peças assim para, de uma forma que desse um resultado, conseguisse mudar o jogo do time e essa intensidade voltar e não se entregar na marcação, né? É uma pena que o Santos também foi vítima de erros individuais. O primeiro gol do meio é Serginho e agora no segundo do Gustavo Henrique, que na verdade não é nenhum erro, ele tentou tirar a bola. O Gustavo Henrique renovou o contrato dele hoje com o Santos até 2020, bem renovado porque vai ser o zagueiro da seleção brasileira logo, logo. Mas é um mau resultado, mas que o Santos é indevida, né? Isso cria aí uma situação complicada para o Santos, não diria crise, obviamente, mas em relação ao jogo contra o Corinthians, porque se vence essa partida contra o Red Bull Brasil, beleza, vai jogar o clássico, o clássico é um negócio mais complicado, empatar, perder, tudo bem. Só que agora cria essa responsabilidade, no meu entender pelo menos, do Santos de ter que vencer o Corinthians, não fica mais ou menos assim? Mas é bom, os jogadores do Santos gostam desse tipo de desafio, o lugar é clássico, quando você vem com uma derrota e tem mais ainda essa obrigação em cima, é melhor que a equipe se prepara melhor, né? Ainda teve aí o episódio do Dia do Fico do Ricardo Oliveira, né? É isso que eu queria perguntar para você também, qual a sua opinião em relação a essa novelinha, vai? Não foi uma novela, foi uma proposta excelente para o jogador, mas não foi boa para o clube. O clube entendeu que precisava do atleta, até porque a primeira proposta que chegou era o jogador ir de graça. E por mais de idade que tem o Ricardo Oliveira, por mais coisas que ele fez pelo Santos, veio numa aposta, ganhando pouco no ano passado, provou dentro de campo, foi atilheiro do Brasil no ano passado, foi atilheiro do Santos na Libertadores de 2003, para saber quanto tempo o Ricardo Oliveira está aí na roda. Era um negócio público, o Ricardo Oliveira era excelente, para o Santos não foi. Até tentou-se deixar melhor para o Santos, mas não tinha nem tempo hábil para se resolver. Então, acho que o clube fez bem, marcou uma posição, porque também é uma demagogia, desgraçada, né? Quando segura até, é até porque segurou. Quando não segura, é porque não segurou. O Santos está absolutamente certo, porque existe um contrato, existe multa, ponto. Existe um planejamento. Agora, tentar negociar isso, tudo bem, como você falou, aí faltou tempo hábil para tentar... Eu até acho que a diretoria do Santos foi, até reconhecendo esse valor do Ricardo Oliveira, botou um valor nele que não foi da causa penal, que os jogadores que andaram roubando os outros times, aí foram lá, depositaram a causa penal, nem teve discussão. Tchau, adeus. E que não foi o caso do Ricardo, e o Santos botou 12 milhões, que até era um valor, eu até acho um pouco acima do que, um por menos dava para vender, mas não deu tempo. Rapidinho para encerrar, os chineses voltam com a carga toda no meio do ano? É, não acredito. Não? Não acredito. Tá bom, então. Obrigado, viu, Aldo? Boa noite. Boa noite ainda, boa noite a todos. Bom, o Corinthians foi o único grande que venceu na rodada. Palmeiras e São Paulo também perderam. Em Campinas, o São Paulo perdeu para a Ponte Preta por 1 a 0. Reinaldo marcou o gol do jogo aos 42 minutos do primeiro tempo. O lateral completou o cruzamento de Jefferson e estufou as redes. O tricolor é o segundo colocado do Grupo C, com 10 pontos. O Palmeiras recebeu a Ferroviária e foi derrotado por 2 a 1. A equipe do interior abriu com Fernando Gabriel em cobrança de falta. O Verdão descontou com Cristaldo no segundo tempo. O argentino recebeu quase na pequena área e não decepcionou. Mas a Ferroviária marcou novamente nos acréscimos. Rafinha recebeu o lançamento e tocou na saída de Fernando Pras. O Palmeiras caiu para o segundo lugar do Grupo B, com 9 pontos. O Corinthians foi o único grande a vencer na rodada. O Endel cruzou e Rodriguinho acertou de primeira aos 45 minutos do segundo tempo. Final, Corinthians 1, Oeste 0. O time da capital lidera o Grupo D com 17 pontos. A equipe feminina de ciclismo do Memorial Santos apresentou as 10 atletas para a temporada 2016. Com muitas competições pela frente, o grupo elaborou um calendário para arrecadar verba e pagar as despesas das viagens. Com as bicicletas, elas mostram todo o talento e habilidade. A paixão pelo esporte faz com que treinem duas, três e até cinco horas por dia. Elas fazem parte do time feminino de ciclistas da equipe Memorial de Santos, que este ano está ainda mais forte. A gente conseguiu dar um salto, tanto de qualidade como de quantidade. Eu acho que o principal para nós é ter esse espelho deles para os novos atletas que a gente trabalha na nossa escola de ciclismo, que é uma parceria da Prefeitura de Santos com a Memorial. O que todo atleta sonha mesmo é chegar em uma Olimpíada. Um dos nomes cotados para garantir vaga nos Jogos do Rio é a Ana Polegate. Nosso foco vai ser esse, claro, não esquecendo as competições aqui, metropolitano, brasileiro, pan-americano, que é bastante importante para a vaga olímpica. E vamos torcer, fazer a nossa parte e esperar o resultado. A atleta é do Paraná, mas atualmente vive em São Paulo. Essa é a sua terceira temporada na equipe. No último final de semana, participou do 30º torneio de verão em Ilha Cumprida e garantiu a vitória. Foi bastante acirrada. A gente estava experimentando a equipe, com as meninas novas, vendo como a atitude delas ia surtir efeito no resultado geral. E a gente teve alguns erros na primeira etapa, mas na segunda etapa a gente já corrigiu esses erros. Todas se empenharam o máximo, se esforçaram no limite. E graças a isso, a união de todas, a gente conseguiu sair com a vitória. Esse ano, o Tainá passou para a categoria Elite, para atletas acima dos 19 anos. A ciclista não garantiu vaga para as Olimpíadas, mas a expectativa é grande para as outras competições que acontecem nos próximos meses. A expectativa são as melhores, a gente está focada aí para fazer um ano bom, início de temporada bom para a equipe. E estreando aí na categoria Elite, a gente quer dar o melhor da gente para poder ajudar as outras que já são mais velhas. Renata também é do Paraná. Começou no ciclismo aos 13 anos de idade e nunca mais parou. Sempre foi um sonho fazer parte dessa equipe. Eu quero cada dia melhorar para dar resultado, porque eu estou onde eu sempre sonhei, desde criança e ainda mais se juntando com as meninas, que são bem profissionais e quero se tornar profissionais junto com elas. Além da habilidade na bicicleta, elas têm beleza de sobra. Tanto que fizeram um ensaio com fotos sensuais para um calendário. Acostumadas a serem fotografadas competindo, tiveram uma nova experiência. Eu fiquei muito feliz por ter participado e o resultado que ficou, ficou muito melhor do que a gente esperava. Mas de início ficou com vergonha, ficou um pouco tímida. Sim, muito, mas as meninas ajudaram bastante. O objetivo do calendário é arrecadar verba para ajudar nas viagens. Passagens aéreas, hospedagem, alimentação no exterior, já que todo o calendário nacional a gente tem nossos patrocinadores que cumprem durante anos isso. Quem quiser ajudar e comprar o calendário ainda dá tempo. Ele custa 50 reais. As informações estão no Facebook, que é a nossa mídia social, que é Memorial Girls. Aí você entra lá, tem todos os caminhos para você poder estar adquirindo. Domingo foi realizada em Santos a tradicional procissão de Iemanjá. Foi a 15ª edição do evento na cidade. A programação começou no início da tarde e teve a apresentação do grupo Afoxer. A festa reuniu religiosos e simpatizantes. Em frente ao palco, que foi montado na ponta da praia, muitas rosas para Iemanjá. É emocionante, porque aqui temos também, além do segmento de matriz africana, nós temos representantes de vários segmentos. Temos ciganos, temos aqui padres, temos aqui pastores que lutam pela intolerância religiosa e a diversidade religiosa. O evento também homenageou os líderes religiosos da Baixada Santista. Eles receberam faixas do prefeito da cidade. É importante que cada um, independentemente da sua crença, da sua fé, possa com liberdade se manifestar para que nós possamos juntos construir uma cidade melhor, um estado melhor e um mundo melhor. É uma celebração da cultura popular através de Iemanjá, que sempre nos abençoa. Iemanjá é uma divindade de origem africana. É ícone das religiões candomblé e umbanda. No Brasil é conhecida como a rainha do mar e mãe dos peixes. É muito importante esse movimento, né? Em favor da nossa religião, do respeito pelo negro, pelo candomblé e por todas as religiões, né? Você sempre vem com aquela fé, com aquela esperança e volta com isso, você se sente mais forte, né? Dona Maria Aparecida participa todos os anos da festa e já recebeu várias graças de Iemanjá. Eu tenho sempre a agradecer. Mais agradecer do que pedir. A homenagem também reuniu pessoas de outras cidades. Pai Vadinho é de Guarulhos e veio com um grupo de 12 pessoas. Ela é mãe da maioria dos orixás, certo? Foi através de Iemanjá que vieram os escravos atravessar o mar. Iemanjá que veio abraçando eles, certo? E abraçou até aqui e abraça hoje. Então, Iemanjá na África, ela é de senhoras de água doce, ela é mãe do Rio Ogum. Aqui no Brasil, ela ganhou o mar. Porque ela recebeu seus filhos que vêm para cá, certo? Ela é muito importante para nós. Carregando rosas brancas como oferendas, os devotos saíram em uma procissão terrestre até a ponte Edgar Perdigão. Mais de 10 barcos seguiram pelo mar na procissão marítima.